Fala galera, estamos em mais um vídeo do canal Figurinhas e Coleções Brasil, o canal do Colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador E hoje eu trago a parte 3, a parte 3 que corresponde ao grupo B das figurinhas do álbum da Copa de 2014 que foi disputado no Brasil Antes de mais nada, dê o seu gostinha, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos, tá certo galera? Então vamos lá, mostrar figurinhas, o cabeça de chave foi a Espanha, 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 País de Merda Então vamos lá, Espanha que caiu na primeira fase, caiu e também outra coisa, o grupo complicado da Espanha, não foi um grupo fácil não Eles já não estavam muito bem e caíram na primeira fase Então vamos lá, os jogadores aqui da seleção espanhola Jordi Alba Xabi Alonso Cara, é uma boa seleção, mas é como tudo tem um começo, meio e fim, né? Acho que o futebol deles já tinha dado, perdeu liga, acho que as coisas ficam por um tempo e perdeu liga e não deu mais E foi, os fanboys piram Andrés Iniesta Muito injustiçado, esse cara já devia ter ganhado pelo menos uma vez como o melhor do mundo Muito injustiçado esse jogador, pra quem entende de futebol, quem não é fanboy de verdade Porque fanboy, ele não enxerga o futebol, fanboy ele é doente, ele não consegue perceber as coisas Ele simplesmente foca em um jogador e acabou e só aquele jogador existe Opa Aqui, agora o emblema da Holanda Holanda Sempre que eu faço vídeo nessa noite, esse cachorro tá latindo Holanda Aqui a seleção holandesa, laranja Os goleiros Goleiros Goleiro, né? Os jogadores holandeses Vambora Aqui os jogadores da Holanda Aqui mais alguns jogadores Seleção holandesa que na minha opinião foi a melhor seleção da copa de 2014 Se eles não tivessem vacilado na semifinal, a Alemanha não ia dar conta deles não, viu? Não ia ter como não Eles jogaram muito mal contra a Argentina Fizeram um péssimo jogo Acho que eles já começaram a jogar muito mal já contra a Costa Rica, viu? Contra a Argentina eles já jogaram muito mal, não deram conta E aquele negócio, né? Não foi Então, aqui a seleção chilena que foi segunda colocada no grupo Vamos lá Esquadrão chileno Eles chegaram cheio de marra nessa copa de 2014 aqui no Brasil Bancando um todo poderoso Eles chegaram com muita marra no Brasil Os chilenos e também os colombianos chegaram com muita marra pro Brasil, viu? Eles estavam se achando os donos do pedaço mesmo Aqui Os jogadores chilenos Cara, fazer esses tipos de vídeo Eu sou meio bobão Mexendo pra um lado, pro outro Ai, vamos lá Os jogadores do Chile País da hora pra conhecer, viu, gente? Quem é da América do Sul Não deixem de visitar o Chile Seleção chilena Passei já o Vital, né? E pra completar a tabela A seleção australiana, né? Da Oceania Então Dois europeus Um sul-americano E um da Oceania Que, na verdade, ele joga pela Ásia Mas a Austrália na Oceania Aqui Com a Austrália É, você falou que é da Oceania Mas ele disputa, gente Localização Oceania E a Austrália fica na Oceania Só que eles jogam pela Ásia Tá? Não vamos confundir as coisas, não É, ele falou que a Austrália É da Oceania Só que eles jogam pela Ásia Por causa da força do futebol deles Aqui Os jogadores australianos Caíram na primeira fase Aquele time, né? Só pra completar a tabela de Copa do Mundo Aqui Os jogadores australianos Aqui, vamos lá E Essas são as figurinhas do grupo B Do álbum da Copa do Mundo De 2014 Então, galera Quem quiser ver o vídeo Do álbum completo Da Copa do Mundo De 2014 É só clicar nesse link Aqui do lado Aí, ó Ele aparecendo aí, ó O álbum completo Tá certo, galera? Não se esqueça de dar o seu gostinho Se inscreva no canal E ative as notificações Aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil O canal Do colecionador raiz O verdadeiro colecionador E Aquele abraço Tchau, tchau Obrigado.